Boa beleza, beleza, estamos aqui na quinta, vamos lá Beleza, estamos aqui na quinta, vamos lá, vamos tentar passar isso aqui rápido Vamos chegar logo no boss aqui desse segundo mundo Ih, tem uma plataforma aqui Caraca, eu não sabia disso aqui, olha que beleza Caraca, eu nunca quero ver aquela plataforma ali Cara, é coceira aqui, calma aí Mas olha só A gente não quer pegar esse negócio aqui, por quê? Tá de brincadeira? Vamos por abaixo, será? Vamos pular Embaixo tem nada não Vamos pular para cá Moeditas, moeditas, apenas moeditas Aqui, a gente cai aqui Parecendo bastante a primeira fase esse negócio aqui Eita, nós Eita, quase que eu fui para a vala Eu posso, vem aqui Vem aqui, plataforma Eita, só me dá Eita, nós Eita, nós Que isso? Que isso? Que tredo isso aqui Eita, nós Eita, nós Tem algo aqui embaixo Tem uma coisa ali Rapaz, mas eu tomei Não há dúvida A gente desce aqui para pegar ou não Ah, é que eu voltei Olha como eu sou burro Tá vendo? A burrice Sobe, sobe, sobe Beleza Beleza Pegamos um checkpoint Aqui Opa, calma aí Ali tem uma passagem ali Opa Pensa que eu não vi, né Pensa que eu não vi, né Bora Checkpoint Checkpoint Bora Vamos descer Tomar cuidado aqui Ali Acho que ali Eu me ferrei Ali tinha um lugar Para subir Mas não deu tempo Deu Ué, cara Que isso? Que isso? Ah, ia subir por aqui Ia para atacar a minha Não quero ir por ali mesmo? Tem para cá Acho que não tem mais nada Opa, acho que ali em cima tem alguma coisa Eu sou curioso Ai, olha lá O que é Caraca, consegui subir Peguei Ela vai voando De boa Tranquilex Eita, nós Ai, ai, ai Espera lá Tem que fazer alguma coisa aqui Calma, 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 calma É, tem que pensar aqui Senão eu me lasco Uma coisa para cá Só uns diamantes Tinha aqui Vamos voltar Para cá tem alguma coisa Vamos dar uma olhada aqui Descendo aqui Opa, que beleza Beleza E agora Pensei daqui Ah Ah, peraí Está subindo alguma coisa aqui Ah, entendi 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 Esse negócio ali É como se fosse uma vida extra Não, mas não é pá Ué Nossa É burrice Burrice matasse Alguém pede para me descer Mas parece que não tem coisa Então o jogo é vagabundo Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Sobe, miserável Miserável Poxa Eita, nós Olha que beleza Uma coisa para cá Quebra Mas ali para essa área Tem alguma coisa ainda Calma aí Não dá para saber Vamos ver aqui Eita, pô Eita, nós Ué, caramba Deixa eu subir aqui Diamante Aqui dos grandes Olha que beleza Peguei outro Acho que dessa fase Que eu peguei Todas os grandes Pelo menos Acho que eu vou por aqui Eu consigo descer aqui Vamos ver Beleza Beleza Para baixo Não sei quem é ele não Vamos embora Opa Opa Depois vai para cá Acho que eu estou voltando Estou voltando Vamos Vamos Vambora então Vambora Tá de sacanagem Tá de sacanagem Você é louco Como é que eu subo ali Não faço a mínima ideia Enfim Vamos embora Ah beleza Passamos aqui Olha aí Então vamos dar uma olhada Vamos ver como é que entra ali Olha, ficou um monte de moedinha para trás Eu vou morrer Se ficar moscando aqui Eu morro Por que a gente sobe aqui Não tem um esquema Para a gente subir E eu vou morrer Olha Olha o que eu falei Que eu ia morrer O que eu falei Que eu ia morrer Vamos passar logo Isso aqui Tem uma passagem Aqui estranha Muito estranha Mas vamos embora Que isso Cara Olha isso Eu estava lá na porta De passar já Vambora Vamos aí Para a cesta Então Opa Tem uma coisa ali Calma aí Beleza Bora Bora